Por falar no combate ao crime e em agressões, em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer comentou os 10 anos da lei Maria da Penha. Idealizador da primeira delegacia criada no Brasil para combater crimes contra as mulheres, em São Paulo ainda nos anos 80, Temer afirmou que uma legislação mais dura inibe agressões. No dia 7 de agosto, nós vamos comemorar os 10 anos da sanção da lei Maria da Penha, que trata, como você sabe, do combate à violência contra a mulher, que lamentavelmente tem se agravado muito nos últimos tempos. E eu falo com muito gosto desta matéria, porque há muitos anos atrás, em 1985, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e criei a delegacia, a primeira delegacia de defesa da mulher, que teve uma repercussão extraordinária. Tanto que na segunda vez que eu fui secretário da Segurança, voltei para lá 8, 10 anos depois, havia mais de 100 delegacias da mulher só no estado de São Paulo. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático, ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem este efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busca impedir que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira.